Hoje a Aninha foi viajar de avião pela primeira vez com a gente, mas não foi uma boa ideia. Olha só, rapaziada, Natália tá aqui, inclusive, pronta pra viajar, meu bem? Tô muito animada. Aqui, temos uma surpresa hoje, hein? Temos uma surpresa, uma pessoa que nunca viajou com a gente. Não, na verdade, essa pessoa nunca viajou de avião na vida e vai viajar agora pela primeira vez com a gente, entendeu? É a Aninha! Tá preparada, Aninha? Tô, tô mesmo, mas tô. Nervosa? Um pouco. Ó, pode ficar tranquila, porque o avião é um dos meios de transporte mais seguros que existem, tá? Então, assim, não tem problema, não tem, não fica com medo, tá? Pode ficar tranquila. Tamo indo na caminha do aeroporto, chegando lá eu volto com vocês. Gente, vocês tão ouvindo esse barulho? Véi, eu tô ouvindo, tá fazendo muito barulho. Olha, essa tá mexendo. Tá, velho. Meu Deus. Gente, tá balançando. Que isso? Não. Sério, não tá mexendo. Beleza, rapaziada. Saímos do avião. Cara, ali no avião foi uma coisa meio bizarra, tá ligado? O avião começou a tremer muito antes de pousar e olha que não tava chovendo. Aninha, o que você achou daquele momento que começou a tremer? Eu fiquei com muito medo. Pensei que o avião ia cair. Não, isso não acontece assim não, velho. Mas do jeito que tava, tava balançando muito. Não, mas relaxa, Ninho, relaxa. Não é assim, entendeu? É muito seguro, inclusive. Só que realmente eu fiquei assustado também, tá ligado? Na hora de pousar ali e aquele tranco que deu assim, foi bem bizarro. Mas chegamos aqui agora no apartamento onde a gente vai ficar por um tempo, né? E mano, olha isso. Olha essa vista. Eu não sei se vocês tão conseguindo ter a dimensão. Olha isso. É uma mata aqui, uma mata bem preservada, inclusive. E tem essa vista maravilhosa para o mar. Olha isso. E aí, amor? Eu tô amando. E detalhe que nessa mata tem onça. Tem onça aqui? Tem. Onça? Não, mentira. E se ela subir aqui em cima? Amor, é impossível. Não é impossível, não. Você sabia que onça é parente do gato? E o gato pula em qualquer lugar? Mas de onde que ela vai vir? Ué, do mato aqui, ó. Deve ser dessa floresta que tem aqui na frente. Não sei se ela planeja voar, né, meu bem? Amor, elas pulam alto. Não, mas não tem, não. É tão alto assim. Se tivesse alguma coisa para escalar, talvez. Mas não tem. É, faz sentido. De qualquer forma, vamos manter tudo fechado. Porque eu não quero depois entrar no meu quarto e ver uma onça deitada na minha cama, entendeu? Se bem que seria bem bonitinho, né? Mas também seria um pouco assustador. Bom dia, rapaziada. Hoje é um novo dia. Já acordamos aqui, passamos a primeira noite nessa casa nova. Bom dia, Mar. Dá licença. Gente, olha o que eu tô vendo. Vocês estão vendo ali, ó. Parecendo um animal. Ali, ó. Tá vendo? Andando na onda ali, ó. Olha ali, olha ali. Tá vendo ali? Levantou, levantou. Parece um tubarão. Parece muito um tubarão. Não sei se vocês estão vendo. Bem ali, ó. Bem ali, ó. Tá vendo ali? Não parece uma barbatana? Véi, eu acho que tem um tubarão ali. Eu acho que tem. Amor, tem um tubarão ali no mar. Vem pra você ver. Vem, 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 vem. Corre. Olha pra lá. Fica olhando pra lá. Eu acho que mergulhou. Mas daqui a pouco vai aparecer o tubarão. Sério, tem um tubarão ali no mar. Eu mostrei no vídeo. Eu vou te mostrar a gravação. Mas tem um tubarão ali no mar. Eu vi agora. Que isso? Ali, tava mergulhando ali perto das pedras. Vamos ver o seguinte. Vamos lá. Vamos lá. A gente vai. Tem uma praia ali do lado. Talvez pela praia a gente consiga acessar essas pedras e ver esse tubarão. O que você acha? Tá, vamos. Vamos ver se tem lá mesmo. Tá. A gente vai ter que achar essa praia, rapaziada. Porque a gente realmente não faz ideia de onde é essa praia, tá ligado? Vamos procurar essa praia. Mas, mano, pelo que eu vi, tem um animal ali naquele mar. Rapaziada, encontramos a praia. Olha isso. Bem-vindos à nossa praia. Não é nossa, né? Na verdade, é a praia de onde a gente tá ficando aqui. E olha que praia gostosa, mano. Olha a cor dessa água. Olha isso, gente. Que delícia que é um mineiro ver uma água do mar. Deixa eu ver se tá gelada. Amor, essa água tá muito gelada. A água daqui é muito, muito gelada. Não, é muito gelada. Nossa, mas tá lindo o mar, né? Não, lindo e no calor a gente quer água gelada mesmo, né? Mas é porque eu, gente, vocês não tem noção. Eu sou meio difícil de entrar em água gelada. E essa água tá bizarramente gelada. Bizarramente gelada. Mas eu tenho uma teoria. Ai, não tem mais não. Não, não. Olha, ó, tá muito cedo, o sol não tá tão forte. Aí a água fica mais gelada mesmo. Já é gelada. E não tá sol direito? É verdade. Faz sentido o que a Natália falou. Mais tarde, o sol vai ter se sentado o mar todo. Vai tá tudo um pouquinho mais quente, a gente acha. Porque a gente é mineiro, a gente não conhece de mar. Agora, gente, eu tô lembrando aqui do tubarão que eu vi lá de cima, mano. Só que, olha só. Eu acho que o tubarão que a gente viu, ou ele tava mais pra lá, ou ele tava mais pra lá. Mas eu sei que ele tava perto dessas pedras, tá ligado? Amor, você tem coragem de investigar esse tubarão? Não. Ele deve estar ali até agora. Vamos entrar na água, procurar ele. Meu bem, ele já deve ter ido embora. E, na verdade, eu tô torcendo que ele já tenha ido embora. Que isso, cara? Mas um tubarão bonitinho demais, velho. Eu só queria ver ele mais de perto. Claro que assim, estar na água com o tubarão não é uma boa ideia. Mas você não tem curiosidade pra ver ele de perto? Não. Nenhuma. Nossa. Meu Deus. Rapaziada, é o seguinte. Tivemos que voltar pra casa porque aconteceu uma coisa horrível. A Natália simplesmente começou a passar muito mal. A gente tava na praia, andando tranquilamente. A gente, inclusive, tava indo pra um restaurante comer. Mas aí ela simplesmente começou a passar mal, tá ligado? Passar mal mesmo. Tipo, sentir uma espécie de cólica que ela falou, alguma coisa assim. E aí agora, tadinha, ela teve que deitar. Tomou até remédio já, né, amor? Tomei que a moça me deu, né? Ela viu que eu tava passando mal e me deu. É. Inclusive, tinha uma moça que tava em um restaurante que a gente tava. A moça viu que ela tava passando mal e deu até remédio pra ela, sabe? Remédio que ela já toma já. A moça, coincidentemente, tinha também esse remédio aí e ela tomou. E, mano, sério. É ruim porque eu tô de boa, a Ninha tá de boa. Mas a Natália não estando de boa, a gente não consegue nem curtir, né, amor? Sim, mas é uma coisa que vai passar rápido. É, é uma coisa que... Eu tomei um remédio. Exatamente. Desses 30 minutinhos eu já tô melhor. Acho que provavelmente já vai passar, vai ficar tranquila. É. Mas fica bem, viu? Preciso de você pra você ir lá comigo, curtir a praia, tá bom? Então é isso, vamos esperar ela ficar de boa, esperar ela melhorar. Assim que ela melhorar, a gente vai pra praia e, mano, sério mesmo. Eu ainda quero ver o tubarão que tava ali, mano. Porque eu tenho certeza que eu vi um tubarão naquela água. Amor, já tá sentindo melhor? Tô me sentindo melhor, bem melhor. A gente já tá pronto pra ir pra praia também. A gente tá pronto pra ir pra praia. Ué, tamo pensando, olha como que tá gostoso. Tá tipo assim, um mar bem gostoso, essa floresta toda aqui na frente. E aqui, a gente só não pode esquecer que tem onça, tá? É verdade, onça, cobra e lobo que eu vi lá na boca. Lobo? Eu tenho certeza que... Não é raposa, não? Não, eu tenho certeza que era lobo, né? Mas por que vai ter lobo na floresta? Eu não sei também, mas tava uma fatia de um lobo. Gente, vocês sabem se existe lobo no Brasil? Tipo assim, pra mim não existia não, tá ligado? Pra mim era raposa, essas coisas assim. Mas lobo mesmo, pra mim, só tinha onde tem frio, tá ligado? Mas enfim, que bom que você é melhor. Estamos prontos pra ir pra praia. A Aninha também foi lá pra dentro, tá arrumando pra gente ir pra praia. E hoje tem muito vídeo de praia. Hoje tem muito vídeo legal. Vamos lá? Bora. Então rapaziada, é o seguinte, pro vídeo não ficar muito grande, eu vou finalizar ele por aqui. A gente vai lá pra praia, vamos gravar alguns vídeos pra vocês. E vou soltar aqui no canal, tá? Então se inscreve no canal, deixa muito like, porque daqui a pouco teremos muito vídeo de praia pra vocês. Tamo junto, até o próximo vídeo. Tchau. Gente, a gente tava gravando aqui, olha isso que a gente encontrou. A gente acha que é uma água viva, olha só. Porque essa praia é conhecida por isso, né amor? Cheia de água viva. E é uma das praias mais perigosas que tem. Por causa de água viva. Sim. Exatamente. Olha o tamanho da água viva, velho. Olha isso. Comparado com a minha mão, olha isso. Ai, nossa, a água veio. Limpou, levou ela. Não, tá aqui, ó, tá aqui, ó. Às vezes, amor, a pessoa tá andando na praia de boa, sem querer, vai lá e acaba pisando. É, tem que tomar cuidado, né? Sei lá o que que deve dar, né? É. Prefiro manter distância. Exatamente. Tchau, tchau, tchau.